Você acha que a gente tem ainda hoje referências da MTV, da antiga MTV, no YouTube? Você consegue falar assim, puta, aqui tem muito MTV, tá ligado? Ah, tá. Tem um cara que não é, aí não é MTV, é Hermes e Renato, que eu pego, que é o Diogo Defante, não sei se você já viu sobre ele. Não, já ouvi falar, mas eu... Eu olho ele, eu sou muito fã dele, tá ligado? Eu vejo muito um Hermes e Renato na realidade, fora da sketch, na realidade. Perfeito. Porque daqui ele vai ser um Hermes e Renato, tá ligado? Total. De maneiras absurdas. E eu sinto falta daquilo que eu descobri essa semana que o TikTok tá fazendo. Lembra que você falou, não sei em que lugar, que a MTV pausava a programação por 30 minutos e deixava escrito, vai ler um livro, desliga essa merda? O TikTok às vezes faz isso, cara. Você não acha que você já está há muito tempo aqui? Sério mesmo? Que foda, cara. Que animal. Então o TikTok é um dos que tá fazendo coisas de MTV. Exato. Cara, eu acho que falta... Tem uma lacuna aí muito grande do que foi a MTV hoje em dia. Eu acho que tem poucas pessoas sabendo explorar isso, tá? Eu até já conversei muito com o Elcio Coronato da gente juntar antigos VJs e botar de novo um canal e tal. Tem muita gente carente de MTV. Quando a gente fala de MTV, o público consome, eles gostam quando a gente fala disso e tal. Então eu sinto que tem uma lacuna, hein? Você vê os vídeos antigos que alguém conseguiu subir no YouTube, todos têm muita visualização, tá ligado? Isso, exatamente. Entrevista com ex-VJs também é muito legal. Eu acho que quem chega mais perto hoje em dia da MTV são esses novos podcasts aí, um flow da vida, um podpá. No foda-se, né? Isso, e uns moleques, uma coisa bem, que tá todo mundo olhando e falando, o que que é isso? Caramba, não sei o quê. E que você vê, de repente, uma pessoa que você jamais imaginou estar lá, ela tá lá quebrando um paradigma. Isso era muito MTV. Isso era muito MTV. Imprevisível, né? É, cara, e surpreendente, sabe? Pessoas que você não esperava que estivessem lá, estavam. De repente, o Celton Mello apresentava o teu VMB. Puta merda, mano. Então, acho que tudo isso, eu vejo um pouquinho ali nesses podcasts. E você via que, aos poucos, as pessoas iam cedendo à MTV. Ia. Gente que recusava, no final ia. No podcast tá acontecendo a mesma coisa. É isso, e no fim, a MTV, o que olhavam torto no começo, as pessoas que olharam torto começavam a fazer. Porque a MTV, mano, ela ia lá e transformava aquilo em tendência, tá ligado? Isso era muito foda, assim. Com os humoristas, ela fez isso também. Com a Dine, com a Tatá. Eu sempre comei... Sempre falo muito sobre... A Calabresa também, né? A Calabresa também. Os Barbixas, estavam todos lá. E eu sempre digo que, pô, eu lembro o Adnê chegando no primeiro dia de trampo, com a mochilinha nas costas. Eu falo muito sobre a transformação, né? Como esse nosso meio é muito louco. Pra você jamais destratar alguém, assim. Porque esse meio, ele é muito louco, cara. E ele é... Cada vez mais rápido as pessoas saem do mochilinha e vão pro topo. E, cara, o Adnê, hoje em dia, no lugar que ele tá e tal, é muito louco eu imaginar ter visto ele chegando assim. Porque jamais você diria o caminho que ele teria, entendeu? Então, pra mim, isso sempre ficou de lição, assim. De ter... Graças a Deus eu fui, né? Gente boa com o Adnê. Mas, assim. De você sempre, cara, é... Saber que quem tá começando pode ser o grande... O próximo... O Winders. É, o próximo hype, assim. A próxima pessoa estourar. Sim. E se você criou uma conexão legal lá, também vai ser bom pra você nesse momento. Com certeza.